Pessoal, é aqui uma vasilha, já estou com mais ou menos 1,5 kg de costelinha de porco Eu resolvi cortar para não deixar a costelinha inteira E agora pessoal, a gente vai estar colocando sal O sal é a gosto e os temperos também, tá pessoal? Vocês utilizem o que vocês gostarem aí na casa de vocês Vou estar colocando também pessoal, dois dentes de alho amassados Vou estar colocando também pessoal, uma colherzinha de páprica Estou com a páprica picante, pode ser a defumada doce, o que vocês quiserem, tá? Vou estar colocando o tempero da Ana Maria também Vou estar colocando pessoal, um pouquinho de sazão Não sou de usar muito esses temperos não Mas eu estava lá no mercado e vi esse sazão Tempero sabor nordestino, gostei da composição dele Aí eu comprei Vou estar colocando também pessoal, suco de meio limão Você pode estar colocando vinagre também, se você não tiver o limão E agora pessoal, é só misturar tudo Eu vou estar utilizando a mão mesmo, minha mão está limpa E eu vou misturar essa costelinha aqui, tudo muito bem pessoal Depois eu vou dar uma olhadinha para ver se o sal está do meu agrado Se está na quantidade certa E aí eu vou deixar pessoal, essa costelinha aqui marinando por uns 30, 40 minutinhos Depois a gente volta para eu estar levando ela para assar Olha só pessoal, já deixei a costelinha marinando aqui uns 30 minutinhos E agora pessoal, eu vou estar fazendo essa costelinha na air fry Vou estar colocando aqui ó, na air fry Eu acho que não vai dar para colocar toda a costelinha Porque a minha air fry é pequena Mas aí na casa de vocês, se a air fry for maior Eu creio que dá para colocar toda a costelinha Aí eu vou estar assando de duas vezes Eu vou estar colocando pessoal, para assar A 200 graus, por uns 30 minutinhos E vou estar, quando completar esses minutos Eu vou estar abrindo a air fry E vou estar olhando para ver se a costelinha já está boa Vou estar virando o lado também E aí quando ela estiver, a assadinha que estiver pronta Eu mostro para vocês como foi Que a nossa costelinha ficou Olha só pessoal, a nossa costelinha já assou E pense pessoal, no cheiro maravilhoso que está Dessa costelinha que vocês não tem noção Eu deixei ela assar bem pessoal Quando completou os 30 minutinhos Eu abri a air fry, virei o outro lado E deixei por mais 20 minutinhos até assar tudo E essa costelinha pessoal, ficou maravilhosa O tempero ficou na medida Pense no sabor maravilhoso E eu tenho certeza que pessoal, que vocês vão gostar muito de fazer essa costelinha Aí na casa de vocês, vocês viram que eu não utilizei muito tempero, muito ingrediente E essa costelinha pessoal, ficou muito suculenta A carne bem macia E esse foi pessoal, o nosso videozinho de hoje Espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa nossa receitinha Bem simples, bem fácil, com poucos ingredientes Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo